Boa tarde a todas e todos, caros colegas que atenderam o nosso convite para participar dessa mesa e todos os que estão aí nos escutando, nos acompanhando, vão anotando, ouvindo, fazendo perguntas. Então, nós vamos estar apresentando, se quiser, Liana, já pode ir compatibilizando aí, nós vamos estar apresentando uma discussão sobre as residências acadêmicas em arquitetura e urbanismo, ampliando possibilidades de atuação pelo direito à cidade. Controlar meu tempo. Então, essa mesa aí vai estar sendo dividida com seis colegas, então a ideia é que, com seis trabalhos, a ideia é que cada um tenha dez minutos para expor as suas ideias e, logo após, a gente traz questões, ouve vocês que estão fora e cada um tem mais uns três minutinhos para fazer réplicas. Então, é nessa abertura que eu vou estar introduzindo o nosso assunto. Só um minutinho. É isso aí. É porque eu achei que eu estava com outro roteiro aqui de outra mesa, mas é essa mesmo, né? Então, é aí, nesse triste quatro aí de pandemia, a gente aprende rapidamente a fazer essas sínteses que nós estaremos aqui colocando para vocês. então, situando todo mundo que é nossa discussão, eu sou Ângela Gurdilho Souza, sou da UFBA, eu e a professora Eliana Metig Rocha, que estamos à frente do trabalho de residência na UFBA, fizemos essa proposta e teve essa adesão desses colegas. Você pode passar a próxima, Eliana, para já ficar aí fixado exatamente depois, à medida que cada um fala, eu vou chamando, identificando. Então, nesse início, o que eu gostaria de pontuar é que nós entendemos que, diante da persistência e amplo quadro de vulnerabilidades e necessidades habitacionais no Brasil, e considerando o esvaziamento de políticas urbanas de interesse social, o enfraquecimento do fomento à pesquisa, que nós estamos vendo aí cortes diários, e esse ano que passou foi terrível, bem como a baixa absorção de profissionais nesse campo de atuação. Veja, para vocês terem uma ideia, uma pesquisa de 2015 do CAL dá conta que apenas 7% dos brasileiros, em algum momento, uma vez na vida, pelo menos, usaram de serviços de arquiteto urbanista. E veja que, naquele momento, eram 150 mil arquitetos urbanistas, hoje são 190 mil, e eram 400 faculdades, hoje são quase 750 faculdades. Ou seja, tem um paradoxo aí que a gente vai estar discutindo um pouco hoje para ver como é que a gente sai dessa questão, e é nesse contexto que desencadeia-se crescentemente no âmbito da pós-graduação em arquitetura e urbanismo, aqui na Universidade Brasileira, uma discussão coletiva sobre o papel da Universidade no enfrentamento dessas condições pelo direito à cidade. Nesse sentido, o seu papel extensionista é fundamental pelas possibilidades irrigadoras de soluções partilhadas, mediação e realização de tecnologias sociais próprias e inovadoras, condição essencial para a produção e melhorias habitacionais mais adequada e cidades mais sustentáveis. Nos últimos anos, diversas universidades se ampliam com iniciativas e projetos extensionistas, e agora, cada vez com mais intensidade, no âmbito da pós-graduação, eu diria mais pelos grupos de pesquisa, que têm vários projetos extensionistas, e começando cursos de residências acadêmicas, como essa que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, essa possibilidade de capacitação técnica prática cresce com outros formatos, com outras perspectivas bem diferentes da universidade de 10 anos atrás, eu diria, onde essas experiências eram mais pontuais. Nesse sentido, contribui muito a lei federal, 11.888 e 2008, a chamada Lei de Atins, que é a Lei de Assistência Técnica, que prevê várias modalidades e formas de atuação em assistência técnica. Essa lei aprovada em 2008 não está regulamentada, ela não tem fundos próprios, mas ela nos dá legalidade para a gente dar início a exatamente esse tipo de modalidades de cursos com as residências acadêmicas que estão previstas. Entre as possibilidades de atuação, exatamente, estão esses programas extensionistas, de diversas formas, outros já funcionavam, como os escritórios modelos. Eu acho que a novidade é exatamente a formatação de cursos Lato-Censo, no caso das universidades públicas, de forma gratuita, buscando meios de realização e conexão com a realidade. Então, a proposta para essa sessão livre, ela traz algumas dessas experiências no Brasil, buscando discutir os avanços e desafios na implantação desses novos cursos de pós-graduação, que tem essa natureza extensionista, não apenas técnico-científica, mas ensino, pesquisa, extensão juntos. A extensão puxando a forma de ensino, o formato do curso e a forma de pesquisa aplicada também. Então, os seus desdobramentos, que nós vamos estar tratando aqui mais especificamente, em assistência e assessorias técnicas, e essas práticas inovadoras são as questões que a gente traz para a mesa. Então, já dando sequência aí, Eliana, por favor, na próxima slide, eu já vou entrar na nossa área de discussão mais específica, que é o trabalho que eu propus para esta mesa, juntamente com a professora Eliana. Como eu falei, nós ambas somos da Universidade Federal da Bahia, e cada um, na sua vez, se apresenta também. Eu sou a proponente e fui coordenadora das três primeiras edições desse curso de especialização no formato residência. E a Eliana, que nos acompanhou, inclusive, como vice na terceira, não é isso, Eliana? A terceira edição agora é a atual coordenadora na quarta edição. E nós, pode passar adiante, Eliana? Estou indo bem aqui no meu tempo. Nós vamos nos dividir na nossa apresentação da seguinte forma. Eu vou tratar um pouco da implantação da residência, mas pouco, porque o foco principal é os resultados dessas três edições e qual é a relação que nós temos a posteriori do curso com as assessorias técnicas. E a Eliana depois tratará da quarta edição, as mudanças ocorridas, enfim, todo o percurso que nós estamos atravessando nesse ano difícil de pandemia. Então, já entrando, por favor, Eliana, a nossa ideia é exatamente discutir esses desdobramentos em assistência e assessoria. Então, esse slide que está bem cheio, já inaugurei ele com o cartaz desta semana aí do sexto NAMPARC, quando nós apresentamos os resultados das três edições para o concurso de prêmios, que foi a primeira vez que nós tivemos aí introduzindo na NAMPARC, já nesse caminho mesmo de fortalecimento da extensão, projetos de extensão. Por várias razões, e sobretudo que estão explicadas aí na ata do projeto, mas como nós fazemos parte da comissão, inclusive, de seleção, a Dulce também está aí presente, a Malu, e nós fomos construindo a ideia desse projeto mesmo, de prêmio, nós não fomos classificados, nós obtivemos a indicação ao concurso, que para nós é uma honra muito grande, no sentido de referência para outros cursos. Então, depois você entra aí para conhecer melhor, mas o que eu quero chamar a atenção desse curso, já mostrando essa condição, é que ele surge em 2011, e ele vem dentro de uma perspectiva de criação de uma residência acadêmica no formato das residências médicas. Naquela ocasião, se discutia muito o modelo de SUS da habitação, que é uma coisa que vem lá do Clóvis Ingenfriuts, o Zezé Ribeiro, que resulta depois na lei, a ideia é que a gente funcionasse junto às prefeituras, tendo o Estado com algum tipo de fomento público, financiando bolsas para que a gente pudesse atuar nos municípios. Foi assim a ideia que nasceu em 2011, porque eu tive a sorte de, pela universidade, trabalhar juntamente com o Zezé, que era o secretário de Planejamento Urbano, e com a Hereda, que estava presidente da Caixa. Então, nós tentamos implantar nesse formato, mas aí veio toda uma inflexão de políticas urbanas na época, que eu não vou entrar em detalhe, e o projeto não prosperou nesse formato, e como ele já tinha avançado dentro da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, com professores, inclusive, aderindo, a Liana é uma das primeiras que aderiram à ideia, então, a direção da faculdade achou o momento de dar curso num formato mais extensionista acadêmico. Isso mudou o conceito, porque passou a ser, em vez de prestação de serviço, de interesse social, passou a ser uma relação de mediação, universidade, comunidades, buscando depois potencializar esses projetos junto à gestão pública. Então, evidentemente, ela se apoia na Lei nº 11.288, então, é uma experiência pioneira no Brasil, nesse formato de curso de especialização. O título é Assistência Técnica para Habitação e Direito à Cidade, foi aprovado na Pró-Reitoria de Extensão, e é uma parceria da Faculdade de Arquitetura com a Escola Politécnica, com apoio do Programa de Pós-Graduação, Estrito Censo, e ela nasce do Lab Habitar. Isso é importante para depois a gente fazer essa questão da importância dos núcleos de pesquisa. O Lab Habitar é um núcleo de pesquisa que, quando eu entrei em 1993 na universidade, ajudei a criar esse grupo, ele existe até hoje, e ele que propiciou, com o seu acervo, essa viabilidade. As vagas são para 25 estudantes, duração de 14 a 16 meses, 20 horas semanais. Então, ele tem como fundamento, exatamente, essa relação intrínseca entre ensino, pesquisa e extensão, como especialização, interagindo diretamente com as comunidades. Então, foi uma experiência muito rica, desses meus cinco minutos que já estão acabando. Eu não vou conseguir dar conta de tudo o que foi. Eu vou ressaltar, sobretudo, os resultados que estão aí. Três edições, 54 professores. Volta indo um pouquinho, Aliana, para fechar ali os dados. 54 professores permanentes, 74 alunos já formados, cerca de mais de 100 oficinas, parcerias com seis universidades, que são as nucleações, algumas estão aqui presentes, a gente pode falar disso também depois, na medida que cada uma fale. 74 projetos participativos, 26 comunidades. Enfim, o fortalecimento dessa lei, já na quarta edição, como curso permanente. E esses desdobramentos, que é o que eu quero trazer aqui agora para vocês, nesse finalzinho aqui da minha fala. Pode passar, Aliana, por favor. Então, os desdobramentos que eu quero trazer é o seguinte, passar do curso, porque o curso tem um tempo limite, passar do curso, a interação com as comunidades, ela deriva para várias frentes possíveis de trabalho. Várias frentes. Nesse caso específico, eu trouxe dois exemplos. Esse daqui é um exemplo no residencial Fazenda Grande 8B, que é um projeto do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que, na medida que foi esse trabalho, qual era a demanda da comunidade? Trabalhar com as áreas livres, as áreas públicas. Como vocês sabem, os conjuntos do Minha Casa Minha Vida, aqui em Salvador, são 40 desse tipo, na Bahia são 260, no Brasil são 1.300, eles não têm áreas, as áreas livres, para alguns que entraram já na segunda fase, elas não foram trabalhadas. Então, pode... Quer dizer, deixa eu ver aqui, é isso. Por aqui, para a gente ver o que é essa área livre, veja ali nesse canto esquerdo, são áreas soltas, vazias, o que é que vai acontecendo? A população vai construindo sozinha, ela vai montando barracas, acho que eu não trouxe ali, no segundo slide vai aparecendo as barraquinhas. Por quê? Eles estão longe de tudo, eles precisam de uma infraestrutura básica, comércio. Volto para o anterior, Eliana, só para eu situar a equipe e depois chamar a atenção do principal desse projeto. Então, ele começa com a equipe de residentes, que estão aí os nomes, Carolina, Olívia, tendo como tutores a Liana, a Thaís e a Paula Adelaide, de professoras. E, pela demanda da comunidade, que queria mais do que os estudos que foram feitos, queria o projeto do centro de convivência, o centro comercial, e o curso já tinha acabado, nós agregamos, pelo Lab Habitar, uma outra equipe, onde alguns dos estudantes anteriores chicaram e novos entraram, que está aí embaixo, Alice, Ângela, Cristina, Eliana e Olívia. Podem voltar para o outro. E aí, já fechando, já fechando aqui, deixa eu olhar aqui meu horário, isso, mais três minutinhos, eu estou terminando, dentro do meu prazo. Então, é isso, gente, agrega muitas pessoas, eu aqui peguei só uma foto, e os projetos foram basicamente esses dois que estão embaixo, um centro de convivência, a gente buscou trabalhar com projetos simples, mas com qualidade, sustentabilidade, de baixo custo, e os centros comerciais, aí tem um módulo, seriam dez módulos desses, criando relações entre o espaço público e a área privada, e fomos buscar a parceria com o governo do Estado, através da SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e com a Caixa Econômica, que é a gestora dessas áreas. É bom que vocês saibam disso. Não é propriedade nem do condomínio, nem do Estado, Max. Prosperou bastante, mas aí veio a pandemia e os diálogos foram interrompidos, e aí nós vamos tocar o barco. Então, volta ali. Isso. O segundo exemplo, pode ir adiante, Aliana. Esse daí eu já vou fechando. O segundo exemplo, nesses meus dois minutinhos que faltam, é um projeto que não teve início com a residência, é muito antes. Pelo Lab Habitar, nós começamos em 2004 a trabalhar com um grupo de jovens de Matos Puro e Calabetão, que é um bairro em Salvador, através da Copa MEC, que é a Associação de Comunidades Paroquiais de Matos Puro e Calabetão. Esse trabalho de extensão, na graduação ainda, quando eu ensinava na graduação, foi publicado, inclusive, ele prosperou em várias coisas. Duas turmas da residente trabalharam mais de dez projetos de vários tipos, eu não trouxe aqui porque não haveria tempo. E, mais recente, como impulsou muito a ideia da implantação de um parque urbano, que é essa grande área verde aí, encrustada nesse tecido totalmente densificado, ele é extremamente importante, esse parque, porque ele não é só para um bairro, ele é para uma grande área da cidade de periferia. A ideia foi sendo impulsionada, inclusive já é lei, mas não está implantada. Então, a comunidade, com essas assessorias, continuam trabalhando no sentido de criar essa ideia coletiva de um parque urbano na cidade. Muitas mãos trabalharam nisso. Nós tivemos aí, nesse edital do Ministério Público da Bahia, um recurso pequeno para continuar trabalhando nessa área. Fizemos várias oficinas, estão aqui. A ideia é o diálogo com a cidade, mapeando trilhas, pode ir adiante, que é o meu último slide, já, Eliana. Mais um minuto, e estou fechando, que é isso, o desdobramento. A gente exprimeu o recurso, que não foi muita coisa, foi 30 mil reais, mas, além das oficinas, nós conseguimos, sob o trabalho com os jovens das escolas locais, mapear que trilha seria importante para chegar até a área do parque, porque não dá para trabalhar dentro da área do parque ainda. Nós inspiramos muito no Parque City E do Rio de Janeiro. Então, vimos que o recurso daria para fazer, o principal desafio era uma escadaria, uma passagem muito usada, uma trilha, que fica perto, próxima à entrada dessa área do parque, que liga a cumiada, são mais ou menos seis andares de altura, uns 20 metros por aí, e uma estação de metrô embaixo. Então, nós começamos a trabalhar com os pedreiros locais e mutirão, pode passar adiante, Eliana, riscamos aí a trajetória para ver o recurso daria e começamos a trabalhar com materiais reciclados. Essa foi uma experiência realmente de intervenção material no espaço. Difícil, mas possível, porque, sendo trilha, você não precisa de aprovação prévia da prefeitura e, sendo uma trilha já de uso capião, nós fomos trabalhando com materiais provisórios, mas com conforto, buscando correr mão, uma escadaria segura, buscando trabalhar, foi um paisagismo do entorno, foi uma experiência riquíssima. Está aí a equipe técnica básica, que é pessoas da comunidade, pessoas do Lab Habitar, não vou ler os nomes todos, chegamos até a primeira, o dinheiro só dava até a primeira parte da escada, mas nós ganhamos agora o segundo edital para concluir o trabalho assim que eu estiver vacinada e os meus companheiros de trabalho. Então, é uma experiência muito rica que a gente pode estar discutindo depois. Eliana, a bola é sua. Desculpe, eu passei um minuto aqui, gente. Vai lá. Ah, sim, e esse é o final. No final, conquistamos até uma praça, chamada de Praça Girassol, que é o início das duas escadarias. Lá embaixo está a estação do metrô. é uma coisa muito útil, gente. Passa por aí, diariamente, eu não fiz a estatística, mas certamente de 200 a 300 pessoas. Eu tenho que fazer o comparativo com esse apoio técnico. A aceitação é enorme, nós temos vídeos sobre isso, tem várias publicações já, e aí depois eu passo para vocês. Eliana, por favor, pode continuar. Eliana, acho que você está desligada, Eliana, você está desligada, liga seu microfone. Eliana? Eliana? Será que ela está me escutando? Eliana, seu microfone. Alô? Oi, desculpem. A tela cheia não me permitiu visualizar onde eu ligava e desligava o microfone, desculpe. ainda estou aprendendo também. Então, gente, dando continuidade aqui, pensando agora, direcionado mais para essa quarta edição do curso, em continuidade às três primeiras edições, que a Angela pôde trazer muito bem, a gente começou, a gente fez um período de avaliação, um seminário de avaliação, entre a terceira edição e a quarta edição, e que durou praticamente um ano de avaliação, a gente teve contato com comunidades, professores do curso, egressos do curso, foi um processo bem, assim, rico, não muito fácil, mas foi rico, e a gente conseguiu desenvolver uma proposta que manteve o curso exatamente com as características originais, porém com alguns avanços no sentido de distribuir melhor a carga horária das disciplinas ao longo dos três semestres, porque anteriormente ele era mais focado num semestre, num primeiro semestre, concentrando todas as disciplinas do curso, e aí, nessa proposta da quarta edição, a gente distribuiu ao longo de dois semestres, a princípio, os dois primeiros, já podendo ter mais acesso às comunidades desde o princípio, o que facilitaria, inclusive, a sala de aula e desenvolveria um processo mais, uma comunicação mais direta, tanto dos assuntos trazidos em sala quanto as comunidades. Só que, na primeira semana de aula, quando a gente foi implantar esse processo novo, a gente teve a questão da pandemia e estamos até o momento e nos foi pego de surpresa e não conseguimos implantar até o momento essa inovação, essa modificação do curso. O que aconteceu? Tínhamos 50% do curso de estudantes vindos de fora de Salvador, já instalados aqui, e se viram numa situação onde não estariam podendo nem sequer entrar na faculdade de arquitetura. E criaram um movimento entre eles chamado Mobiliza Haui, Haui é a sigla da Residência Arquitetura, Organismo e Engenharia, e esse movimento acabou envolvendo os professores que deram apoio. O que aconteceu durante o movimento? Se imaginava que ia ser um tempo de um mês, mas isso foi se prolongando, dois meses, três meses, vários retornaram para as suas residências, suas cidades natais, inclusive alguns daqui que os professores daqui conhecem, e o que acontece? O movimento aconteceu de forma online, e as pessoas que estavam em Salvador tiveram chance de fazer montagem de pias de higienização nas comunidades a partir de demandas que foram identificadas durante conversas que tivemos junto ao Comitê Virtual Comunitário em combate ao convite, ao COVID, onde várias comunidades tinham suas lideranças presentes uma vez por semana. Então a gente foi alimentado com essas demandas, identificou aquilo que a gente tinha a capacidade de assistir, porque aquele momento foi meio que uma assistência técnica mesmo, para posteriormente se transformar numa assessoria em algum tipo de continuidade. Então a gente instalou 19 pias comunitárias nesse sentido, também percebemos a necessidade de contribuir com a segurança alimentar dessas populações, então a gente entrou em quatro editais que estão aí as logos, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, Habitar, Humanidade Brasil, Fundo Casa Socioambiental e o SESI. Com isso a gente teve recursos para poder fazer essa montagem das pias e a entrega de cestas básicas, além de produção de cartilhas e também comunicação comunitária para a proteção contra o COVID. Em paralelo, em paralelo não, na sequência, no segundo semestre, que lá aconteceu mais no primeiro, esse segundo semestre, a gente também estava se vendo na necessidade de retomar as aulas. Como o semestre era um semestre opcional, entre aspas, meio que suplementar, a gente usou dois recursos, a criação de projetos de extensão. Então, esses dois projetos que estão aqui na frente, um foi uma disciplina CCS aberta tanto para os residentes como também para a comunidade da UFBA, a CCS. Dois minutos, ouviu? Dois minutos. E o segundo, sei, e o segundo, a mesma atividade foi aberta também em paralelo para o público em geral, né? E a gente conseguiu desenvolver também mapeamentos com a contribuição de membros dessas comunidades que foram também convidados, estiveram presentes nessas turmas remotas. Foi um trabalho rico porque teve uma associação com profissionais, agentes comunitários de saúde e também a escola de engenharia e a escola de design. A gente trabalhou com comunicação, né? Trabalhando, e depois esses detalhes vocês podem conhecer depois. Também tivemos o ciclo de debates da residência que todos vocês devem ter conhecido. Ele tinha 68 horas para os alunos da residência e 24 horas abertas ao público a partir do canal do YouTube, onde tiveram vários convidados, inclusive vários de vocês aqui e professores da residência e também pessoas de comunidades de diversas áreas do Brasil que estão em contato com a gente. Isso foi um trabalho muito bom que alimentou bastante a discussão e que vai ser continuada agora nesse semestre. Foram muitas inscrições de pessoas de 57 cidades diferentes e duas das mesas foram também retransmitidas no circuito 2020, circuito urbano da ONU Habitar, que aconteceu em Paralelo. O Congresso UFBA também aconteceu em 2020 de forma virtual, que foi esse primeiro quadrinho azul, e agora, na semana passada, tivemos o segundo Congresso UFBA também virtual. e já, como coincidiu com a primeira semana de aula, os residentes já participaram assistindo as mesas e já fazendo discussões que estão sendo trazidas para as nossas aulas no semestre. Aqui é a nossa quarta turma, tivemos a primeira semana de aula numa abertura com todos, sem máscara, e agora estamos nessa turma virtual, nos adaptando cada dia a mais, criando metodologias que possibilitem participação. Esse é o desafio da disciplina que eu coordeno, inclusive, metodologias e técnicas participativas. Tivemos a primeira aula ontem, buscando ser criativos nesse nosso ambiente e necessariamente pensando no retorno. E aqui no finalzinho a gente está trazendo o vídeo institucional, a primeira experiência que a gente fez é um vídeo de cinco minutos, mas está disponível no YouTube da residência para que todos possam ter acesso. Então, a gente agradece a atenção e estamos ansiosos para ouvir os próximos trabalhos. Perfeito! Passamos só um minutinho cada um, então cada um já tem um minutinho de folga. Gente, desculpa esse trabalho chato, mas é realmente para a gente dar conta. então, dando o curso agora, Liana, eu vou começar a nominar porque eu sei que vocês vão, o primeiro a ser chamado é a Amélia, Amélia Panei Barros com o Flávio Tavares. Como eu falava para vocês, eles são da Universidade Federal da Paraíba e o Flávio foi da Prefeitura do Conde, a gestão acabou, não sei se ele continua, acho que não, não sei se ele está presente, a Amélia vai falar. E, como eu falei das nucleações, esse projeto da residência da UFBA, a residência de Iaué, logo na segunda turma, os alunos que vinham de fora e metade vinha de fora começaram a interagir com professores de lá, então nós fomos criando a ideia da nucleação, que é o aluno de fora poder fazer as aulas com a gente e voltar ao seu local de origem para fazer com os cotutores, da universidade, os seus trabalhos. Então, isso aconteceu com a Paraíba, que foi a primeira, e acabou que, dessa derivação, que continuou na terceira edição, eles criaram a própria residência. Então, a Amélia vai falar do seu projeto agora, dessa nova residência. Por favor, Amélia. Você está ligada? Estou aqui, Angela. Muito obrigada pela apresentação. vou tentar aqui compartilhar. Vocês já estão vendo alguma coisa? Sim, já estamos. Estou vendo que o Flávio também já está aí presente. Tudo bem, Flávio? o Flávio chegou aqui, está comigo. O interessante dessa experiência é essa relação entre prefeitura e universidade. Então, eles vão estar trabalhando essa ideia aí. Por favor. Sim, sim. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito o convite, Angela e Eliane, por participar dessa mesa aqui. O trabalho de vocês é muito inspirador, já tem resultados, assim, excepcionais, nos quais a gente se orgulha e se inspira. Bom, nosso trabalho, ele está ainda no início, e tivemos o azar também da pandemia na nossa primeira turma. Tivemos a abertura da primeira turma justamente em março do ano passado, com a Angela fazendo essa aula inaugural, e uma semana depois a pandemia nos obrigou ao isolamento. Bom, a nossa... Eu vou fazer um pequeno contexto aqui, que eu acho que é o contexto da maioria dos cursos, que é dentro desse nosso território, onde a maioria dos habitantes que nós atendemos faz parte de um processo informal de ocupação, em contextos onde as alternativas habitacionais são muito reduzidas. Como Raquel Ronique chama, existe uma nova geografia da pobreza, a partir de toda essa dificuldade de alternativas habitacionais. E essa é a base histórica que a assistência técnica inicia nacionalmente no contexto brasileiro. O objetivo desse trabalho aqui, que estou dividindo com o Flávio Tavares, é discutir um pouco a natureza conceitual desses processos de assistência técnica e apresentar as particularidades da nossa experiência da especialização, que agora vai virar realmente uma residência, em assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, implantada pela UFPB em 2020, tornando-se uma experiência desenvolvida com a parceria de uma gestão pública, por isso ela tem essa particularidade, esse diferencial, de um município localizado no litoral sul da Paraíba, vizinho a João Pessoa, que é o município de Conde, além da parceria de outras entidades. Então, a natureza conceitual dos processos de assistência técnica, eles são pautados pela universalização do acesso popular aos serviços de profissionais que geralmente não fazem parte das políticas públicas de assistência, que somos nós, arquitetos, engenheiros, geógrafos, advogados, sociólogos, antropólogos, entre outros, ou quando fazem, estão geralmente vinculados a programas habitacionais com interesses imobiliários e não atingem plenamente os objetivos da assistência técnica participativa, que é o objetivo da nossa residência. Então, a assistência técnica que nos cabe, que faz parte dessa natureza que nós almejamos, é um desafio multidisciplinar composto por profissionais de vários campos do saber, extrapolando os limites da habitação e atingindo serviços que contribuem para o conceito de habitabilidade, envolvendo os espaços coletivos e públicos do habitar com qualidade, como a própria Eliane e Ângela acabaram de apresentar nas suas experiências. Além desse aspecto multidisciplinar, essa assistência técnica almejada, ela deve ser uma tarefa multidimensional, envolvendo múltiplas dimensões, como a humana, no contexto individual e coletivo, a cultural, a temporal, a material, ambiental, econômica, histórica e política, entre outras. Portanto, as problemáticas trabalhadas devem ser observadas e analisadas frente às repercussões em torno das diversas dimensões que envolvem essa parceria. E, para se mensurar tais dimensões, pressupõe que os assessores tenham uma capacidade de analisar e de ler de maneira sensível esses lugares e quebrando os paradigmas ortodoxos que geralmente permeiam a formação convencional de nós, técnicos, arquitetos, urbanistas, principalmente. Então, diante disso, não existe um modelo a seguir, mas experiências e desafios a serem vivenciados coletivamente e compartilhados generosamente, como estamos fazendo aqui. Nesse contexto é que nasce a assistência técnica, a nossa a nossa experiência, que vem de uma parceria inicial, como a própria Ângela já introduziu, com a UFBA, a partir de um DINTE em 2009 e 2013, onde a professora Elisabetta Romano participou, fazendo toda essa troca, junto com outros professores também da UFPB, a partir desse doutorado interinstitucional. Depois, em 2013 e 2014, tivemos a primeira nucleação, junto já com a residência da UFBA, onde nós formamos a professora Jaqueline Silva, exatamente, que hoje vai ter uma grande importância com a gente, que ela atualmente está na gestão do Conde, vai fazer essa parceria conosco para que a gente não perca essa parceria com a gestão pública. Depois dessa primeira nucleação, com a formação de Jaqueline Silva dos Santos, tivemos também uma parceria junto ao Proeste, em 2015, 2016, também a Ângela participando, Regina Gonçalves e a professora Berta Romano. Nesse Proeste, a gente teve a participação ativa do Escritório Modelo de Arquitetura, o Trama, onde Flávio foi co-fundador, aí já entra a figura de Flávio também nessa parceria, e hoje eu coordeno, desde 2014, eu coordeno esse Trama e faço a ponte também do Trama com a nossa residência agora. Flávio também fez a ponte com a gestão pública através da Secretaria de Planejamento, a gestão do Conde, de Márcia Lucena, e a partir daí nós firmamos um convênio que fortaleceu tanto a extensão universitária como deu subsídio para que a gente pudesse formar a primeira turma, fazer a seleção da primeira turma da nossa residência para atuar diretamente junto às comunidades do Conde. Então, na segunda nucleação, tivemos também a formação da Camila Portado, Ezio Martins, Flávio Boaventura e a Marina Fontenelle. Já são os assistentes, os assessores técnicos formados já a partir dessa nucleação na Paraíba. Então, com essa rede de cooperação, além de todos os parceiros que a nossa residência procurou firmar várias universidades, o IF, o FCG, a própria UNIP, IESP, o CAL, o IAB, são vários parceiros envolvidos para mobilizar editais e etc. A partir daí, foi montada essa estrutura curricular, dando foco ao caráter interdepartamental para justamente a gente poder atender essa multidisciplinaridade que envolve a formação desse assessor. Então, esse ano, nós estamos fazendo uma vinculação do nosso projeto de curso com a nova resolução que foi publicada agora recentemente no dia 24 de fevereiro, Ângela, de 2021, realmente, junto ao FPB, onde ela cria a possibilidade de residências não-médicas à luz da lei 11.888, pegando não só arquitetura e urbanismo, mas arte e outras antropologias, ciências sociais, outras áreas que têm relação com as atividades sociais. Mais dois minutos, ouviu, Amélia? Estou finalizando. A nossa formação está composta em quatro disciplinas, como vocês estão vendo aí nessa estruturação, a política urbana e direito à cidade, projetos de urbanização, projetos de arquitetura, metodologias, essas disciplinas vão se vincular aos seminários de integração para que a gente possa vincular os conteúdos dessa disciplina com a realidade das comunidades e poder fazer essa ponte com as problemáticas reais da população e, a partir daí, vem as oficinas temáticas, a residência de campo efetiva com a carga horária vinculada à permanência dos alunos num processo de imersão no objeto de estudo, a partir de todas as demandas e as problemáticas encontradas na comunidade parceira e o desenvolvimento do trabalho chegando a ter 1.200 horas. Então, nós, de fato, agora estamos desse processo de refazer o nosso calendário para dar início às primeiras atividades de disciplinas e também vincular o projeto de curso a uma residência de fato e aí poderíamos chamar de fato residência. Então, para contextualizar esse nosso território de trabalho, nós temos aqui o município de Conde, que foi o nosso município parceiro, onde Flávio Tavares teve uma excelente experiência como secretário de planejamento, para nosso orgulho, saiu da arquitetura e urbanismo, do trama e entrou na gestão pública. Acho que é para isso que a gente trabalha, não é, Ângela? Para ter esse tipo de orgulho. E, a partir daí, a gente teve avanços de índices sociais em apenas quatro anos, aumentos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o IDEB, antes da chegada de Márcia no Conde, era de dois e meio e em quatro anos ele passou para 4,6, saindo da 218 posição para a 42, eu não sei, que eu sempre me trabalho nessas posições. 42ª posição de 223. Então, é um município que tem uma carência muito grande e é nesse município que a gente vai continuar atuando em detrimento da saída de Flávio da gestão ou não e com a presença de Jaqueline Silva agora conosco. Então, eu acho que, para finalizar, eu acho que a nossa intenção é justamente formar esses recursos humanos, capacitar esses profissionais na assistência técnica, contribuir com a inserção social da universidade e, principalmente, também viabilizar atividades conjuntas da pós-graduação, da graduação, da pesquisa e extensão. Eu acho que é nessa conjuntura que a nossa residência procura fortalecer essas intervenções. Flávio, não deixei nada para você. Na hora da réplica, o Flávio vai poder entrar, a gente vai dar sequência, grandes avanços, ouviu? Grandes avanços. Estou doida para falar, mas também não vou falar. Flávio, você entra na réplica para a gente poder dar o tempo. Muito obrigada. Obrigada a você. Está aqui, na guarda. Chamando agora a nossa terceira, nosso terceiro trabalho, que quem vai apresentar é a Dulce Bentes, junto com a Amíria Brasil, não sei se a Mádia Borges está aí também. Elas são da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em termos de nucleação, estamos começando o namoro, mas, a rigor, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte pela Faculdade de Arquitetura já tem uma longa trajetória extensionista, tanto em área urbana como rural. Então, vai ser uma grande aprendizagem para ambas as partes. As nucleações, a gente passa também a nossa metodologia, como foi o nosso processo de aprovação, enfim. Com você aí, por favor, Dulce. Então, zerando o tempo, vamos lá. Dez minutinhos. Você está fechada, Dulce. Do canto esquerdo, você abre. Está conseguindo, não? Veja aí, no canto esquerdo, seu microfone está fechado. É, desculpa, gente, porque eu tive que interromper, eu não conseguia ver, sabe? Abriu agora. Vai lá. Nós temos que compartilhar, né? Bem, gente, boa tarde. Enquanto eu preparo aqui. Quero agradecer a Angela, a Eliana, também, o convite, a iniciativa da mesa, a oportunidade também de estar nesse processo de aprendizado e alimentar aqui o nosso projeto, o nosso ideal de também estruturar uma residência, estruturar esse trabalho na UFRN. E, eu não sei se está dando para ver bem, eu estou dividindo esse trabalho. Nós sistematizamos a experiência para trazer aqui ao debate com a professora Marge, Henrique Bosco, com a Miriam Brasil, que está aqui comigo, participando diretamente, para colocar um pouco o processo de trabalho para que, como eu disse, é uma caminhada e, por isso, se chama Trajetória Ensino, Pesquisa e Extensão para uma residência. Olhamos para trás e percebemos que nós temos um acumulado significativo que nos credencia, vamos dizer assim, que nos impulsiona para realizar, avançar a formação em assistência, assessoria técnica, em arquitetura e urbanismo na UFRN. Nessa trajetória, a gente tem logo o marco de constituição do nosso curso em 73 e posso dizer que, desde então, os docentes, os discentes que se envolveram na criação do nosso curso, se tem algo que os caracteriza muito a nossa trajetória, é um perfil muito alinhado, muito sensível nesses anos 70 de ditadura, na transição democrática, com os movimentos sociais urbanos, com as lutas urbanas, compromisso com a gente o direito à cidade. Tivemos presente, desde sempre, na formação, principalmente em Natal, mas não só no nosso Estado, no compromisso com essa efetivação e com as lutas sociais ligadas ao direito à cidade. E nessa estruturação do nosso curso, de 73, tivemos-se muito ligados à área de estudos urbanos e regionais, dialogando com as demais áreas de conhecimento da arquitetura e urbanismo, e o curso foi crescendo, em 1999 veio o mestrado acadêmico, em 2006 o doutorado, e as linhas de pesquisa ao qual a prática extensionista, forte, sempre dialogou, com intervenções territoriais, habitação social e cidadania, e história da arquitetura e do urbanismo, que tem um trabalho, para o diversos, algo que eu diria assim, em termos de memória e de estar trabalhando as diversas temáticas ligadas à constituição dos nossos territórios, formais e informais, e aos diversos saberes. Em 2009, nós repetimos que tínhamos um acumulado de trabalho extensionista e que precisávamos de um espaço institucional para articular, para nuclear essas experiências e impulsionar, inclusive, essa atuação, com princípios de interdisciplinaridade, de indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, um trabalho voltado para iluminar as visões sobre diversidade de saberes formais e informais, científicos e tradicionais, e isso levou a que, principalmente, esses grupos de estudo, nós temos o grupo de pesquisa Estudo Contemporâneo do Hábitat e o História da Cidade do Urbanismo, e os grupos de estudo onde realmente acontecem, mas na ponta, vamos dizer assim, os trabalhos extensionistas, o trabalho do grupo de estudo em arquitetura e urbanismo, o GERAC, Estudo de Reforma Agrária, em Reforma Agrária e Hábitat, que a professora Mádia coordena, e o Estudo de Processos Urbanos Contemporâneos, que é o GEPUC, mas o GERAC, eu diria que nós fazemos o campo e a cidade, eu acho que isso também é algo que muito nos enriquece, porque a professora Mádia tem uma trajetória longuíssima com o trabalho com o MST, com o trabalho com assentamentos rurais, uma realidade do campo, e nós, eu particularmente, trabalho mais no campo da cidade, mas que esse diálogo necessário nós temos mantido. No campo do ensino, também desde 90, nós temos um currículo integrado, que só vem sendo aprofundado, a premissa da integração está presente, nos componentes curriculares e as disciplinas de ateliê, que mais nos possibilitam colocar atividade extensionista em sala de aula, e fazer a ponte com a pesquisa. No presente, nós estamos, desde que a lei de assistência técnica, em 2008, ela foi aprovada, em 2009, já foi constituída, a professora Mádia saiu à frente com a optativa de assistência técnica, habitação e interesse social, na graduação, e construímos também, na pós-graduação, em arquitetura e urbanismo, no PPG, habitação e tecnologias sociais. São essas duas, dois campos disciplinares que nós estamos articulando para trabalhar fortemente essa formação atualmente. Aqui eu vou passar um panorama mais rápido dos grupos de pesquisa, que é o grupo de estudos em reforma agrária e hábitat, como eu falava, que eu trabalho, que a professora Mádia desenvolve desde os anos 90 com assessoria ao MST. Aqui são algumas imagens, eu não tenho tempo de aprofundar, mas se vocês terem uma ideia dos campos de atuação, o grupo em arquitetura e urbanismo, habitação e arquitetura e urbanismo mundial, que eu coordeno, está com, nucleia o projeto Motirum de Educação Popular em Direitos Humanos, que eu coordeno, que também estava aqui na nossa exposição de extensão, o escritório modelo em arquitetura e urbanismo é Malmarek, a professora Miriam coordena, é facilitadora, não nos coordenamos, nós somos facilitadores dos projetos, que os alunos, o Motirum foi constituído pelos alunos, o Emal Maré também e o Fórum Direito à Cidade, que a professora Ruth Ataíde coordena também com a professora Miriam. Esse é o Motirum Urbano que eu coordeno, o projeto que vem desde 2015, como eu disse, é multidisciplinar, tem o direito, biologia, ecologia, psicologia, arquitetura, e nós estamos fortemente com o problema das remoções, temos seminários desde 2015 insurgências urbanas que pautam as questões mais presentes e é um trabalho na comunidade, nos territórios, nós temos estratégias presenciais e de ações comunitárias para animar e para empoderar, para discutir as questões mais densas, como é a questão da remoção, com a questão da regulação fundiária, ela que nos dá, acredito, fôlego, o escritório modelo de arquitetura, Malmaré, que a professora Miriam, na sequência hoje das falas, poderá complementar melhor, a Miriam, mas é um trabalho muito importante que está sendo levado também, outra âncora, eu diria, extensionista, e o Fórum Direito à Cidade, que tem esse acompanhamento, hoje a revisão do plano diretor, nós estamos todos em campo, um trabalho que articula movimentos sociais em Natal, para garantia, aprofundamento e garantia desses direitos que conquistamos e que estão em processo forte de desconstrução, relativamente às medidas protetivas, ambientais e sociais. E, bom, essa trajetória, esse panorama que a gente traz rapidamente é o que tem nos motivado, impulsionado a pensar essa disciplina que eu falei da ATIZ, da assistência atleta na graduação e a da pós-graduação, tem-nos possibilitado um diálogo muito importante com nossos pares a nível nacional, com as universidades, como a USP, com a Malu, que é uma parceira, a UFBA, a residência da UFBA aqui no Nordeste, é onde nós temos um diálogo mais próximo, visitamos, levamos a turma em 2018, na Bahia, e foi maravilhoso aquele encontro para sentir também como que, conhecer os outros territórios, a atuação, os professores, enfim, aquele momento foi muito importante e nos embala no sentido da formação da nucleação, que é um caminho, uma estratégia muito, muito, queremos ressaltar, inteligente de contribuir com outras formações e que cada um caminhe, como a Ângela sempre diz, que cada um caminhe, a nucleação é um momento de preparação, e realmente seria difícil sair com uma residência com todo esse acumulado, porque requer realmente uma estrutura institucional e tal. Então, a formação profissional em ATIZ, graduação e pós-graduação multidisciplinar, articular na ensino, pesquisa e extensão, é o que está na nossa trajetória, a educação urbanística, que é o trabalho que nós temos com o Ministério Público, defensorias e outras instâncias do sistema de defesas para o direito à cidade e que necessitam muito no nosso diálogo, da nossa contribuição, na colaboração no sentido do conhecimento e das estratégias, a permanência da ATIZ no tempo, ações e o monitoramento, a gente tem olhado e visto assim como é importante esses projetos silencionistas que têm uma permanência no tempo, que vão construindo essas metodologias e possibilidades, isso tem sido muito importante, acho que nos dá um lastro, vamos dizer assim, uma segurança de poder apostar numa formação mais ampliada. e o nosso desafio de poder atuar nos territórios, tem todos os territórios que chegam a essas demandas, todos estão vivenciando isso, conversávamos hoje na sessão temática que agrava-se os problemas sociais, o problema de violação de direitos e, portanto, a demanda que chega às universidades que estão comprometidas com essas pautas cresce substancialmente, então, como é que nós vamos trabalhar para que outros profissionais ampliam o campo profissional de atuação nessa perspectiva, com essa formação que requer, de fato, um olhar, uma metodologia e umas ferramentas e uma sensibilidade para olhar essa realidade de outra forma. Então, muito obrigada, eu estou no encerro por aqui, mas, assim, aí eu só queria dizer que isso tudo tem que ter nos levado aqui ao ladinho, eu coloquei a seta, a estar nesse diálogo do projeto de nucleação da residência e arquitetura e urbanismo na engenharia da UFBA, a Rau, eu gosto dessa sigla, Rau, e a residência Rau, 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 e com o PPGAU, eu diria, por exemplo, graduação, mas com a graduação em arquitetura, aí eu agradeço muito as colegas, a Madja e a Miriam, que não vão ter oportunidade de falar, a Ruth também, que está numa licença de capacitação agora, mas que é uma, faz parte do time, vamos dizer assim, de linha de frente, aí, dessa, desse projeto, que é também um sonho nosso, né, de poder avançar nessa formação. Obrigada, gente. muito bem, pontualíssima, com certeza, a Miriam fala depois na réplica também, a Miriam, viu, aí complementa, vamos dar seguimento, então, isso aí, nessa agregação aí, a gente vai avançando muito mais do que a gente pensa, né, então, agora é a vez do Renato, Renato Pequeno, da Universidade Federal de Ceará, não é isso? Então, Renato, nós estamos juntos aí há muitos anos, estamos nos aproximando também com essa nucleação, já tivemos estudante lá na residência, o Lucas, que vai fomentando, é como a Dulce falou, as nucleações, é uma forma da gente descentralizar o que a gente aprendeu e aprender com eles outras coisas, né, o Lucas tem avançado muito aí com os coletivos, assessorias independentes, e o Renato tem uma trajetória aí de muito longa e ele vai trazer um pouco aí dessa experiência dele também. Então, é com você, Renato. Já estou compartilhando? Já está compartilhando e sua voz está chegando, então, vencimos a tecnologia. Então, estava lembrando aqui, na verdade, conheço a Ângela desde o Habitat 2000, que foi em 2001, que ele, quando esteve lá, foi lá junto com a Condé, que quando eu estive aí em Salvador, e eu vou trazer hoje aqui para apresentar a vocês, buscar fazer isso brevemente, uma brevíssima apresentação das nossas práticas aqui no LEAB, no Laboratório de Estudos de Habitação da USC, especialmente abordando as nossas atividades de formação, os cursos de extensão que a gente tem promovido aqui, destacando que o LEAB integra o observatório e que nós somos aqui uma nucleação do Huawei. Essa nossa condição como nucleação, que eu acho importante trazer um pouco dessa apresentação, até para a gente deixar claro em que ambiente, em que quadro que um residente pode se inserir em uma nucleação afastada da UFSA. Então, eu busquei aqui organizar o LEAB, ele é um laboratório criado em 2013, a gente costuma, nas nossas práticas de pesquisa, estar sempre realizando atividades integradas às nossas ações de extensão, eu destaquei aqui algumas das nossas práticas, como a avaliação de políticas públicas habitacionais, como o programa Minha Casa Minha Vida, de UPAQ, Urbanização de Assentamentos Precários, pesquisas que a gente abordou as estratégias e instrumentos de planejamento e regulação urbanística voltados à implementação do direito à moradia e à cidade, onde eu vou puxar um pouco mais dessa pesquisa, uma pesquisa que a gente realizou em parceria com o Lab Cidade e com o Observatório das Metrópoles Lado e PUR e o Praxis, lá da UFMG. Em seguida, um outro trabalho que a gente desenvolveu de pesquisa onde a gente abordou o financiamento do desenvolvimento urbano a partir das diferentes formas de parceria público-privada e os grandes projetos urbanos, ao qual a gente juntou a nossa pesquisa do Observatório de Remoções. Aqui no Leado, a gente tem parcerias com a Frente Luta por Moradia, que é uma frente que reúne movimentos, comunidades, assessorias, coletivos, projetos de extensão. A gente integra um GT Moradia a partir do Observatório de Remoções, que reúne a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Promotoria de Conflitos Fundiários e Planejamento Urbano, e os Escritórios de Direitos Humanos, tanto da Assembleia como da Câmara. A gente tem realizado atividades de formação, que são os encontros de comunidade e diálogos de pesquisa, que são oportunidades intensivas que a gente tem julgado necessário em determinado momento, que a gente busca compartilhar os resultados do que a gente vem fazendo, buscar validar, buscar discutir, abrindo esse debate, não só com a comunidade acadêmica, mas especialmente com os movimentos de moradia. e os cursos de Planejamento Urbano, quando a gente achou que a gente já tinha um certo acúmulo e pôde organizar esses cursos. Esses cursos e os encontros de comunidade são muito inspirados nas práticas do Ceará Periferia, que é uma ONG da qual fiz parte e da qual alguns dos componentes do LEAD também fizeram parte. E as nossas... Eu destaquei aqui algumas das nossas práticas de assessoria técnica em Planejamento Urbano e Habitação e Interesse Social, que tem sido o GT e a Comissão da ISEI. Isso é uma prática que a gente realiza desde 2014, associada a esse projeto das Estratégias e Instrumentos de Planejamento e Regulação Urbanística. O projeto se encerrou em 2015, a gente está em 2021 e, para o laboratório, ele não acabou. Então, isso tem sido um desafio para a gente também, porque o que a gente tem de financiamento para o projeto acaba, mas a nossa responsabilidade assumida faz com que a gente vá prosseguindo, a gente tem que continuar no apoio a isso. E também esse projeto da ISEI, eu falei, a gente começa ainda em 2006, na verdade, através do Observatório das Metrópoles, quando a gente contribuiu na época com a discussão do plano diretor e, quando as ISEIs foram retomadas, que a gente passou a compor um grupo de trabalho, assessorando as comunidades ISEI, e depois a Comissão de Zonas Especiais de Interesse Social. Nós estivemos nesse trabalho até 2018 e agora a gente está mais no monitoramento da implantação dos planos de regularização fundiária. E o processo de planejamento popular da ISEI do Cais do Porco, que é um processo, como o próprio nome diz, é um processo de planejamento popular de uma ISEI que não foi considerada prioritária, mas que a gente tem contribuído porque é justamente uma ISEI ameaçada de remoção, que passou a ser o nosso estudo de casos no Observatório de Remoções, e é do lado de uma outra ISEI que está sendo implementada. Vamos chegar a mais detalhes sobre isso. Agora vou passar aqui brevemente algumas imagens, colocando assim, uma das atividades de formação que a gente realiza aqui são os encontros de comunidade, onde, nos primeiros, nós utilizamos para a construção de uma cartografia social do problema da moradia em Fortaleza. Então, a gente conseguiu reunir aqui na faculdade, eram em torno de 160 pessoas vindas dos movimentos sociais, de entidades, e a gente buscou construir essa cartografia, a partir de algumas questões, fazendo a divisão da cidade por territórios. Cada grupo trabalhou no seu território, depois nós juntamos e compusemos esse mapa. Então, o primeiro foi para a realização da cartografia territorializada, depois nós reunimos tudo para buscar discutir os resultados obtidos com todo mundo que esteve participando. essa foi uma atividade realizada na época em função do que a gente estava presenciando nas reuniões dos conselhos, do Conselho Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor e do Conselho Municipal de Habitação, onde a gente viu uma série de questões bem graves e a gente achou uma oportunidade de revelar o que estava acontecendo. como essa atividade, ela prosseguiu, mas ela prosseguiu, nós nos propusemos a realizar apenas três e a gente combinou que isso depois seria algo a ser assumido pelos movimentos de moradia. Eles prosseguiram realizando essa atividade como as Assembleias Populares pelo Direito à Cidade e, hoje em dia, isso continua muito mais como as atividades do campo popular do Plano Diretor. Uma outra atividade também, quando a gente viu um certo acúmulo de práticas, um momento em que o laboratório tinha um bom número de alunos pesquisando, que a gente resolveu a partir de um projeto guarda-chuva que a gente tinha no laboratório, que era o quadro de mudanças na produção da moradia em Fortaleza, que a gente estudava a disseminação das CCCs, a retração das políticas habitacionais e a expansão da informalidade, que a gente organizou um curso, a gente fez um financiamento coletivo através do Catarse, a gente juntou esse dinheiro, inclusive para bancar alimentação e transporte para as pessoas do movimento que vieram fazer esse curso e a gente organizou um curso, foram três meses, que a gente teve 36 alunos, foram 36 pessoas selecionadas para fazer o curso, a gente contou com a Hermínia na aula de abertura, a gente contou com o Orlando Júnior no lançamento do projeto e esse curso a gente organizou em três módulos, que era discutir a cidade do mercado imobiliário, quem são os agentes que atuam no setor imobiliário, como reconhecê-los, quais são as suas práticas, apresentando esses agentes, o que era a cidade das políticas públicas, discutindo as práticas autoritárias vigentes no planejamento urbano de Fortaleza, de que maneira o planejamento urbano em Fortaleza estava contribuindo com o aumento das desigualdades, e a gente trabalhou também a cidade da informalidade e das resistências, buscando mostrar que alternativas a gente poderia ter a essas outras cidades. Isso foi um curso rápido, foram durante três meses, a gente teve aulas de campo, a gente teve discussões e previa-se nesse curso também a realização de um trabalho prático. Dentre os trabalhos práticos, haviam três pessoas de uma mesma comunidade, Pedro, Bruno e a Priscila, que eram lá da comunidade do Titãzinho, que era uma comunidade que estava prevista para ser removida. Essa comunidade que eu falei, que é uma ZEI, mas que não é prioritária, que estava prevista para ser substituída por uma praça. Isso foi um tema de trabalho deles no curso. Muitas vezes, nessas atividades do curso, era muito interessante, porque era um aprendizado mútuo para a gente, na verdade, pelos retornos, pelas fichas que a gente via aqui a cair. e disso surgiu o início de um processo de planejamento popular nessa comunidade, onde foi elaborado um plano integrado de regularização fundiária comunitária, popular, porém, a intenção era combater a remoção. Então, foi feito um levantamento, foram reunidos outros pesquisadores da UFSC que colaboraram, elaborando a cartografia social, até que a gente realizou uma audiência pública que dessa audiência pública foi apresentado o que era o projeto, quais eram as intenções, e houve uma outra atividade também, que foi com a contribuição, um intercâmbio que foi promovido com pessoas da comunidade da Vila Autódromo, que vieram aqui à Fortaleza apresentar a experiência que tiveram lá no Rio na época do projeto das Olimpíadas, foram feitas ações na própria comunidade e o resultado é que a comunidade conseguiu ficar e, no momento, se encontra em realização um aprofundamento desse plano popular. Estou acabando esse projeto, inclusive, no dia da audiência pública, quando isso foi apresentado, a própria representante do poder público se viu convencida e foi consultar a própria Caixa Econômica que sopou, que concedeu a reutilização dos recursos, já que é uma obra do PAC, para outras finalidades e garantir a permanência dessa comunidade lá. A gente sabe que é um... A gente não sabe até quando isso vai ser, mas que eles continuam nesse processo ainda lá na comunidade. Nossa última ação foi um outro curso que a gente fez chamado Gestão Democrática, Forçamento Público e Políticas Urbanas, Reflexão e Ação, que foi também uma discussão junto com os movimentos do que é o PPA, do que é a LOA, do que é a LOM. Plano Plurianual, a Lei de Orçamento Municipal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a gente buscou discutir isso a partir dos projetos que estão inseridos na política pública, o curso que atendeu a pessoas de diferentes comunidades distribuídas pela cidade. infelizmente, esse curso, quando ele acabou, acabei também, esse curso, quando ele acabou, entrou a pandemia, a gente fez um processo de avaliação, mas não deu para continuar muito. Quem quiser maior uma leitura para aprofundar algumas dessas práticas, tem essas duas, essas três indicações aqui, que são publicações recentes, uma publicação chamada Planejamento Alternativo lá do PODES e a Cartografia dos Territórios Populares lá do lado da cidade, que tem dois desses projetos. É isso, gente. Perfeito. Obrigado. Impressionante. A gente leva um tempo sem se ouvir, sem ver, mas, quando a gente vai ouvindo, tem tanta coisa aí acontecendo, uma densidade aí, vai se densificando. Então, parabéns aí pelo trabalho e vamos ouvir, então. Acho que estamos já na penúltima, não é isso? Então, é o Márcio Pereira da Universidade Federal do Sergipe. Márcio também está se aproximando lá da UFBA, nos contatos aí feitos inicialmente com a Eliana. Agora, nosso professor também credenciado. Se tem alguma coisa boa, se a gente pode dizer que a pandemia traz alguma coisa boa, são essas tecnologias que vão permitir nós trabalharmos aí com uma multiplicidade de possibilidades, não é, Márcio? Antes era mais difícil, dependia de estar lá presencialmente, mas, enfim, nós não vamos abrir mão do presencial, mas vamos certamente potencializar. Então, professor Márcio, por favor, seus dez minutinhos aí, por favor. Vocês estão escutando? Estamos, sim. A imagem já está aparecendo? Está aparecendo. Está aparecendo. Agora sumiu. Aí. Isso aí. Então, boa tarde a todos, né? É uma grande satisfação estar participando desse evento, né? Gostaria de dizer que nós somos os mais novinhos, é a turma que está chegando na nucleação, né? É uma experiência que está sendo bastante interessante, está fazendo muito, muita informação, muita coisa nova para o nosso curso, né? Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. É o trabalho que eu vou apresentar, ele foi elaborado juntamente com a professora Heloísa Diniz, né? Nós somos da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, né? E nós estamos agora com essa nucleação, com a residência da URPA, né? Uma, na realidade, estamos começando, né? Com a orientação de, co-orientação, né? de alguns alunos que estão, dois, né? Que são alunos de Sergipe que estão fazendo, né? A residência e eles estão tendo como campo de trabalho Laranjeiras, né? Que é onde a cidade, onde está a sede do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe, né? Eu acho que muitos de vocês não devem conhecer a Laranjeiras, né? É uma, então, uma cidade, como eu falei, do interior de Sergipe, próxima à capital, Aracaju, a 18 quilômetros de Aracaju e que tem uma característica muito importante que é uma cidade histórica, né? Ela foi um importante centro, um entreporto comercial, né? Se vendia escravos e saía de lá toda a produção açucareira de Sergipe e virtude, né? De toda essa história da cidade, uma cidade colonial, a partir de 1996 ela foi tombada, né? Pelo IPHAN. Isso é uma característica muito importante da gente considerar quando a gente está falando, né? Em intervenções, em assessoria técnica, em trabalhar com a população de Laranjeiras. E uma questão também, que é uma questão muito importante, que é o perfil socioeconômico da cidade, que é uma cidade que tem sérios problemas, né? De desigualdade social, né? De uma precariedade habitacional bastante grande, constituída por vários povoados, né? E povoados bastante isolados numa certa... Isolados do centro histórico, né? De Laranjeiras. Laranjeiras tem uma população de mais ou menos uma cidade de porte pequeno, né? De 28 mil habitantes. E, portanto, a chegada da universidade lá foi um... Teve um impacto bastante grande na dinâmica da cidade, né? Então, dentro... Aqui a gente está vendo uma imagem que mostra, então, o perímetro histórico tombado, né? De Laranjeiras. E nesse perímetro, então, a gente tem uma população aí de aproximadamente 2.500 moradores, né? Em que a gente tem aí, ressalta-se, a precariedade das moradias que estão dentro desse perímetro, que são ocupadas e que têm questões relacionadas à salubridade e tudo mais bastante preocupantes, né? Então, nós temos dois eixos principais de trabalho em Laranjeiras, duas frentes, né? Uma que eu diria que está relacionada a essa questão do perímetro histórico, dessa população toda que está ali dentro e temos também todas essas comunidades que envolvem, né? O centro administrativo que são os povoados, né? Então, esse cenário, né? ele aponta o importante papel da extensão e pesquisa para fomentar o debate regional e alavancar o desenvolvimento social. Na realidade, assim, a ideia, né? De se ter um curso de especialização em artes lá na UFIS, ele já é relativamente antigo, né? Desde 2013 que existe um debate dentro do departamento que se criava, né? Porém, também é um curso novo, né? O curso de arquitetura e urbanismo da UFIS, ele não é... Ele tem 12 anos, é um curso relativamente novo. E a partir de 2014, né? É que foi implantado o Escritório Modelo. O Escritório Modelo, então, foi um marco bastante importante para o aumento, né? Para o incremento da atividade extensionista na universidade. E, nesse primeiro momento, então, nós temos um forte trabalho no sentido exatamente de se fazer diagnósticos, de entender a cidade, de fazer todo esse reconhecimento das moradias e dos moradores. Nesse primeiro momento, a gente estava trabalhando principalmente o centro histórico, né? Então, esse perfil socioeconômico, as dificuldades pelas quais eles passavam, sempre considerando as questões ligadas à questão do patrimônio, né? Então, tanto esse perfil das moradias como dos moradores, já pensando na possibilidade, inclusive, de melhorar as condições de moradia, né? Então, nesse sentido, trabalhos, né? Sempre trabalhos tanto de extensão como de pesquisa, como de ensino, sempre tiveram bastante integrados, né? A gente tem alguns trabalhos que são bastante importantes, né? Que deram uma alavancada nesse processo. Eu diria que, em 2015, o Proext, né? Que foi a Ciência Técnica Moradores do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico, em que a gente fez toda essa leitura, todo esse diagnóstico, todo esse levantamento da cidade, com muito entusiasmo dos alunos, né? Com vários professores integrando essa busca, essa atividade, né? Na cidade. E o Pibic, também, moraram no Cinto Histórico de Laranjeiras, que foi, digamos, um dos primórdios, né? Do início da nossa atuação. Então, a gente tem aqui o Morando Bem em Laranjeiras, em que a gente tinha uma... como público-alvo, né? Principalmente os alunos das escolas públicas, como formadores de opinião. Então, a nossa estratégia era chegar nas crianças e as crianças chegarem nos adultos, né? Então, a ideia era a partir de todo um... Alguns cursos de formação, alguns cursos de entendimento do que seja toda essa problemática, né? Do conforto ambiental, porque são problemas seríssimos relacionados à questão da ventilação, iluminação, casas totalmente desapropriadas, desapropriadas, sem possibilidade de estar abrigando, né? Pessoas. Esse trabalho foi bastante interessante, né? E ele foi um momento bastante importante no início, então, das atividades do escritório modelo. E trabalhando, além de trabalhar com as crianças, a gente trabalhou também com os idosos, né? No sentido de fazer esse resgate da memória coletiva dos lugares e de valorizar a cidade, né? Como várias cidades históricas, outras cidades históricas, a gente tem muito esse problema da autoestima, né? cidades que eram muito importantes no passado, tem um passado bastante relevante, né? De muita cultura, né? Laranjeiras era considerada apenas sergipana, então tinha um movimento cultural muito grande lá, e isso se perde, né? Com a mudança, inclusive, da capital e uma mudança também na estrutura econômica do Estado. Então, aqui, um trabalho com os idosos, no sentido de estar resgatando, né? As principais edificações e suas histórias, né? Aqui, trabalhando com as comunidades quilombolas, com a comunidade quilombola, aqui no caso da Musuca, né? com... Isso foi uma demanda que surgiu a partir da própria comunidade, do Renova Musuca, que era um movimento de moradores que tem lá, e a importância que tinha o campeonato de futebol e tudo mais como sendo um elemento muito forte de aglomeração das pessoas, né? Agregação, né? Oi? De integração, da agregação da comunidade. Então, aí, a gente desenvolveu todo esse projeto, sempre muito integrado com a comunidade local, lá na Musuca também, né? A Musuca tem uma característica muito importante, que são os grupos regionais, os grupos de folclore, de cultura popular, que é muito forte, e nós fizemos, então, inclusive como forma de poder agregar também renda, né? De possibilitar a geração de renda, a gente criou um projeto que se chama Integra Musuca, né? Que junto com a comunidade, então, identificando as demandas, identificando as necessidades, a gente viu a possibilidade, então, de criar uma infraestrutura que pudesse abrigar e possibilitar que os grupos culturais pudessem se apresentar e se organizar. É um marco muito importante nesse crescimento, né? Do fortalecimento dessa questão da relação com as comunidades e com as cidades, foi o colóquio das cidades, que nós organizamos, né? E esse colóquio, foram dois colóquios, o primeiro em 2017, o segundo em 2019, que tiveram uma importância muito grande no sentido de estar integrando, né? E trazendo a população para o centro. Aí, no caso, a gente estava trabalhando com a Aracaju no primeiro colóquio, em que a gente ocupou espaços culturais de Aracaju, que até eram desconhecidos pela própria população, quer dizer, se desconhecia a potencialidade cultural que existia na cidade, de espaços culturais. e no segundo colóquio, então, que foi quando a gente houve um debate bastante forte a respeito da precariedade da habitação e entender, e numa busca de trazer para o colóquio todas as iniciativas que estavam ocorrendo no que diz respeito, então, à assessoria técnica. Então, foi um trabalho bastante interessante, a gente teve essa identificação de todas as iniciativas que tinham e que convergiam para essa questão, então, da assessoria técnica. todo esse movimento que foi crescendo dentro da universidade nos levou, então, a ter esse contato com a residência da UFBA e, assim, algumas aproximações foram ocorrendo. Inclusive, no segundo colóquio, a professora Eliana, ela esteve presente, participou, deu uma palestra, então, foi um contato bastante forte, interessante, que nós criamos, uma relação. E, a partir disso, então, a gente começou a pensar na possibilidade, então, de criar uma nucleação com a residência da UFBA. Então, essa experiência está sendo, como eu já falei, bastante interessante, a gente pretende, estamos já conversando e se estruturando no sentido, inclusive, de trazer a experiência da residência para Sergipe, para a Universidade Federal de Sergipe. estamos começando a ver a possibilidade de isso se tornar uma realidade. O ambiente que, então, como eu estava dizendo, dois alunos lá de Sergipe, eles foram selecionados para a residência. Inclusive, um desses alunos, ele é egresso do Trapiche, fazia parte do Trapiche, e nós temos, então, esse trabalho lá no José Moutinho Sobral, que é um povoado, um conjunto habitacional que tem uma precariedade muito grande, um conjunto habitacional que foi entregue inacabado, então, uma série de problemas de todas as ordens, principalmente no que diz respeito à qualidade das moradias, e está sendo desenvolvido esse trabalho nessa comunidade. Então, acreditamos que essa parceria do DAURFES com a residência da UFBA, ele vai de encontro a esse ideal, de implantar um programa nacional de residências acadêmicas profissionais. Então, é isso que eu queria falar, muito obrigado, espero que eu não tenha passado muito tempo. Obrigada a você também, Márcio, ótimas experiências, e aí, por último, mas não ao fim, então, nossa colega Maria Inês Shugay e Samuel Steiner, Santos, da Universidade Federal de Santa Catarina, nós tivemos a oportunidade de estar juntos, a pandemia estava me pegando no meio do caminho quando eu vim para cá e fui para Paraíba, fiquei com medo do nada quando eu soltei naquele aeroporto de São Paulo para fazer a conexão, mas foi um seminário riquíssimo, viu? Eu saí de lá bastante vamos dizer assim, energizada para tocar aí as questões, então, vamos ouvir vocês a andança de lá para cá e vamos ver como é que a gente vai fortalecendo isso tudo, cada um com suas iniciativas, eu acho que não precisa necessariamente da nucleação, muito pelo contrário, tem muita coisa acontecendo já aí, o importante é esse caminho que Márcio aponta, a gente não é para enrijecer nem burocratizar, mas eu acho que a gente tem que se agregar para ter realmente um programa nacional, eu acho que esse passo aí foi dado já pela Paraíba com a resolução interna da universitária é importante para a gente conseguir fomento e verba e poder deslanchar, né, mais ainda, então, por favor, Inês e Samuel. Está ótimo, na verdade, a gente se combinou e a Maria Inês aqui para eu fazer a apresentação e depois a Maria Inês vai participar na parte do debate, né? Ok. Obrigado aí, primeiro, antes de mais nada, muito, apesar desse momento muito duro, muito difícil, triste que a gente está atravessando, são essas experiências e participar dessas mesas que trazem um pouquinho aí de alegria, né, e a gente vê essas atividades tão inspiradoras também ajuda a gente a continuar caminhando, né, então, acho que é muito importante nesse momento. agradecer muito a generosidade pelo convite, a gente está caminhando ainda no início, né, então, o que a gente vai apresentar aqui muito é um pouco dessa trajetória recente, desafios que a gente está enfrentando para a questão da implementação da residência e agradecer também pela generosidade que, né, a Ângela, mas o pessoal que trabalha com artes de uma forma geral tem tido com a gente, conosco, né, de entender que isso é sobretudo um trabalho coletivo e que a gente precisa se ajudar, saber que cada instituição tem sua trajetória, suas dificuldades, né, as suas potencialidades e que não necessariamente o modelo único vai ser aquele que vai dar certo para todos, né, então a gente vai, a ideia nossa é justamente apresentar isso, os nossos caminhos, desafios para poder dialogar. Então, isso já é uma, vou tentar ser breve, a gente tem sempre muita coisa para falar, né, mas a gente tem o nosso curso de arquitetura num momento muito, muito importante, é um curso de 77, foi o primeiro curso de Santa Catarina que foi implementado, o primeiro programa de pós-graduação também tem um papel muito relevante no Estado do ponto de vista da disseminação, né, de temas e preocupações da formação do pessoal e de docentes e de profissionais, e a gente acredita que está num momento muito importante para a gente como curso, né, de colocar uma dupla estratégia, né, de trazer assistência técnica tanto para a questão da graduação como de empurrar ela para a pós-graduação também, né, então a nossa estratégia está sendo nesses dois caminhos de uma forma conjunta, a gente tem um PPC de 96, né, 25 anos de PPC basicamente, muito atrasado, né, muitas dificuldades e a gente está de alguma forma assim, relativamente articulado, tentando ver quais são as forças convergentes que a gente tem dentro do curso para começar a movimentar, né, tanto a questão da extensão universitária, da assistência técnica na graduação e na pós-graduação, então é um pouco isso que a gente vai tentar contar hoje, né, os caminhos que a gente fez e tal. A gente tem, a Marinês está aqui, ela é super generosa também, deixou falar, mas ela tem uma longa trajetória aí de trinta e tantos anos, ela e o Lino, né, de atuação, de extensão, o curso em si tem, apesar de não ser nada central, estruturante no curso, né, não está presente no PPC, não está presente muito nas disciplinas, né, tem uma trajetória a partir muito do voluntarismo e da, né, das pessoas que fizeram essa atuação muito próxima das comunidades, então é isso, né, como a gente viu nas outras universidades, para a gente também é uma coisa muito, muito importante, né, a gente sente que tem um acúmulo de experiências, de pessoas, instituições, né, que geram um caldo suficiente, talvez, para a gente dar esse passo aí para implementar a residência. Por outro lado, a gente tem dificuldades múltiplas, também dificuldades compartilhadas da maior parte das universidades, né, a baixa integração da graduação e da pós-graduação, um pouco da, né, da pesquisa, ensino e extensão trabalhando em campos não necessariamente convergentes também, dificuldades de professores, agora a gente tem uma inovação grande, né, e isso abre uma oportunidade também de professores formados pelo Marilês, formados pelo Lino, de outros professores, né, voltarem para a escola com essa sensibilidade relacionada à questão da extensão universitária e da assistência técnica, e hoje a gente tem um grupo representativo aí, né, de 40 professores, 14, 15, né, relativamente bem abertos, e por outro lado a gente tem instâncias do curso muito fortes, assim, a gente tem um ateliê modelo de arquitetura com mais de 20 anos de atuação, a gente tem um programa de educação tutorial, tem um centro acadêmico, né, na graduação, e eles, na verdade, estão pressionando a gente para começar a ter um curso diferente e começar, de alguma forma, a estruturar, né, um percurso de formação mais alinhado às demandas sociais, né, e o que a gente tem como... Aqui eu vou passar só algumas imagens, não dá para entrar em detalhes, né, mas aí a trajetória é super rica, a gente tem a Ponta do Real, que é o único programa Minha Casa Minha Vida de faixa 1 bem localizado em Florianópolis, que foi, né, na orla, integrado na estrutura urbana, né, que foi o resultado de muita disputa, muita luta, né, e o AMA teve próximo, nosso telemodelo de arquitetura, os professores, o departamento, de uma forma geral, tem também aí o Chico Mendes, que é uma implantadora, desde a época do Habitar Brasil BID, foi um projeto super complexo também, que foi elaborado um plano popular de tentativa de adaptar algumas coisas que vieram do projeto da prefeitura em que a gente não concordava e a comunidade não concordava muito, tem agora, de uma forma mais recente, uma aproximação com os movimentos de ocupação, né, Santa Catarina, de uma forma geral, não tem uma organização dos movimentos de ocupação como tem em outros centros urbanos, estão começando a se estruturar, né, criar essa rede, né, isso é muito importante que a academia, de alguma forma, desse suporte, então a gente chegou a abrigar esse evento no nosso curso, demos hospedagem e alimentação, né, como uma forma, pelo menos, de dar o mínimo, né, do suporte para que essas coisas possam acontecer, tem uma telemodelo de arquitetura, aqui tem alguns projetos que eles elaboraram, 30, né, 20 e poucos anos de atuação, a minha turma, na época, foi, né, em 99, quando entrei, foi a das turmas que ajudou a criar o AMA, e desde lá tem tido uma atitude super representativa, e a gente está nesse contexto geral, então o contexto de reformulação da pedagógica, a gente está rediscutindo o nosso currículo, o nosso projeto pedagógico do curso, tentando trazer uma nova, uma percepção mais sensível em relação à questão da extensão universitária, em questão do papel da assistência técnica, de aproximar essas entidades que necessariamente, historicamente, não tiveram tão próximas, dentro dessa discussão, algumas iniciativas de ações experimentais, como inserir disciplinas optativas de assistência técnica, a gente já está indo para o terceiro ano de disciplinas de assistência técnica, com comunidades diferentes, né, então todas as comunidades, algumas próximas da UFSC, outras não, mas todas elas ligadas à questão da habitação de interesse social, comunidades em situação de vulnerabilidade, temos também a Marinês agora, a gente teve a alegria de ela assumir o ateliê de habitação de interesse social e está fazendo, assim, um trabalho muito bonito na disciplina de abertura, também para discussão, de trazer pessoas representativas para debater, de ter o contato com a comunidade, com a realidade um pouco mais dura, né, de alguns grupos em situação de vulnerabilidade, e a gente tem um alinhamento muito bom também no curso, que é da nossa coordenação chefia do departamento e da pós-graduação, né, todos eles muito sensíveis à temática da habitação de interesse social e muito abertos a, de alguma forma, a absorver a ideia da assistência técnica como pesquisa, como ensino, como extensão nos dois lados, então a gente acho que tem uma convergência, assim, de fatores que, apesar do cenário externo ser muito ruim, internamente a gente acho que tem uma condição muito boa, né. Aproximação dessas instâncias, AMA, PET, laboratórios, a partir do temático da ATS, e uma tentativa que a gente está fazendo já nos últimos dois, três anos de uma postura com entidades externas, né, o Antônio está aqui, foi agora até pouco tempo na gestão do CAL, SC, é uma aproximação muito forte, uma abertura muito representativa, a gente teve nesses dois, três anos quase seis projetos conjuntos, agora a gente vai passar bem rapidamente alguns deles, e tem a expectativa de implementar um curso de especialização como um passo para a residência, né, tem aproximação com a Gran Ficóris, que é a Associação de Municípios aqui também, né, com técnicos abertos a essa temática, tem o IAB Santa Catarina, né, acho que como o IAB de quase todo o Brasil tem as suas dificuldades, mas, né, que dentro, a partir das pessoas que estão lá também tem uma abertura para isso, então, esse aqui é o conjunto aí de entidades que a gente está tentando costurar, na verdade, costurar nós já estamos bem próximos, né, a gente já está no processo aí de dois, três anos de discussão representativa. Algumas ações extensionistas também mais recentes, estão com o movimento negrunificado, né, que atua com 15 comunidades quilombolas em Santa Catarina, então, a gente tem atuação bem próxima com eles, fizemos um projeto aí junto com o Programa Nacional de Habitação Rural de construção de moradias e acompanhamento técnico, processo participativo, né, essa aqui é a representante do movimento negrunificado, a Lodinha, segurando aí um dos documentos que a gente produziu, né, sobre a questão da assistência técnica, então, esses movimentos absorvendo também essa temática, né, para poder engrossar o cauda aí dessa rede, acho que é super importante não ficar só nas instâncias acadêmicas, mas também, né, ter repercussão, como todo mundo está mostrando, né, em todas as exposições anteriores, a importância disso, um projeto que a gente fez de levantamento de todas as comunidades em situação de vulnerabilidade na grande Florianópolis, né, então, é um mapa colaborativo, a ideia que a gente está colocando, né, que as comunidades possam manifestar as suas situações de vulnerabilidade, possa ter ali uma sistematização das informações, né, e que a gente possa, pelo menos, localizar onde é que estão as comunidades, quais são as suas vulnerabilidades, né, e que elas possam também colocar nessa plataforma, né, o seu posicionamento político, as suas demandas, e assim, possam também gerar novas pesquisas, novas atividades de extensão, aqui, fotos das disciplinas, assistência técnica, aqui estão seis professores, né, já na primeira aula de apresentação, a gente abriu para 25 vagas, fechou as 25 vagas, teve, tinha demanda a mais, teve que abrir vaga suplementar, abriu uma segunda turma, abriu uma terceira turma, então, a gente já tem pelo menos os 100 alunos aí da graduação, passando por essa discussão da assistência técnica, isso que é optativa, né, não é obrigatório, só demonstrando o potencial que a gente tem em relação a isso. Um outro projeto de cartilha que a gente fez lá para o município de Chapecó, Chapecó já tem a lei da assistência técnica implementada no município, então, a ideia é que foi de uma cartilha para a população, para instrumentalizar ela, cobrar do poder público, né, a obrigação de fazer assistência técnica, então, acho que é o único município de Santa Catarina que tem a lei já implementada, e a gente achou que era uma boa estratégia fazer isso, com todos esses projetos aqui com a atuação do CAL, compartilhamento, financiamento, aqui foi um edital específico de enfrentamento à pandemia, aqui o ateliê de habitação e interesse social também, que a Marina está conduzindo, então, de trazer esses debates e colocar numa disciplina obrigatória a discussão sobre habitação e interesse social, mas vinculada a uma discussão de assistência técnica, o papel do arquiteto, da função social da arquitetura, e trazendo essas pessoas super representativas do histórico da assistência técnica no Brasil, como o Juan Gonzales, o Pedro Arantes, o Reginaldo Ronconi, Ronconi e assim vai, a Marina é uma pessoa de muitos contatos, então foi muito bom para a gente ter ela nessa disciplina para poder fazer esse trabalho. E aí, quais são as nossas estratégias? Então, uma coisa para a gente muito relevante, apesar de a gente saber que a gente tem fôlego para tocar uma residência e talvez, pela condição de professores, infraestrutura e tal, a gente quer aprender muito com quem está lá na frente, a gente não quer ficar reinventando a roda, então é o diálogo com as experiências, então a gente fica muito contente de participar nessas experiências, muito mais para ouvir e aprender, porque a gente está num momento de construção. E o seminário que a Angela comentou, que a gente fez em março do ano passado, foi nesse sentido também, trazer o pessoal para a gente poder compartilhar e entender a partir das dificuldades, dos avanços, dos outros, como é que é o caminho que a gente pode ter a partir da nossa realidade. Então, lançar reflexões, diretrizes para a implementação da residência do nosso curso e colaborar para essa criação de rede, então a gente quer tanto aprender, mas também colaborar, então colocar a Santa Catarina nessa questão aí. Beleza, Angela, já estou fechando aqui só algumas imagens, então aqui do seminário que a gente teve, super, as pessoas e tal, e aí, aqui, só para encerrar, a proposta que a gente está aí em elaboração, que é do curso de especialização, também junto com o CAL, com a Grampolis, é uma coisa ainda em rascunho, mas é um curso de artes vinculado a questão da habitação, a questão do interesse social em comunidades tradicionais, que acho que é uma temática super relevante também, de qual é o papel da assistência técnica nesse cenário específico, e aí estamos aí em arranjos, possibilidades e tal, e aí tem questões aqui que depois a gente pode discutir na parte lá de debate, que aí são os desafios que a gente tem, os arranjos institucionais, a parte de idade pedagógica, contato com as comunidades, a questão de seleção dos editais, viabilização de bolsa, tudo que a gente está tentando discutir para ver como é que é o arranjo que a gente pode tentar colocar em prática nesses próximos, a expectativa é esse ano, a pandemia acabou com a nossa expectativa, mas a gente continua aí mexendo os pauzinhos para talvez, assim que for possível, 2022, a gente poder colocar aí na, na praça, esse projeto e continuar, continuar esse sonho que a gente acalenta aí há algum tempo. Muito bem. Desculpa. Muito bem. Acho que a gente conseguiu atender aproximadamente os nossos tempos, mas é isso aí. Temos ainda 20 minutinhos para a gente ouvir aqueles que não puderam ainda falar e também ver se a gente mescla com questões que chegaram aqui. Não sei se a Liana, ver se vocês concordam com esse direcionamento. Os próximos 20 minutos, a gente ouviu os que não falaram ainda e complementar alguma coisa, já cruzando com questões. Eu vi aqui alguns comentários. Não vi nenhuma questão no chat ainda. Não, tem comentários, tem comentários mostrando que a Ampar que está avançando nessa discussão de novas perspectivas, de discussão mais relacionada ao social, as pessoas aqui elogiando as experiências e as parcerias, a gente já compartilhando aqui trabalhos. Então, é isso. Eu fiz aqui algumas notas, mas eu não vou. Eu vou me calar e ouvir os que ainda não falaram. Nós temos aí a Maria Inês. Quem mais ainda não falou? Espera aí. Estou aqui. Deixa eu minimizar aqui para ver a minha tela. Vixe, eu sumi. A Beatriz se inscreve para... Eu sumi, Helena. Não, você está aí. Eu sumi aqui no meu visual. Espera aí. Vá conduzindo enquanto eu me acho. Mas você está normal, tranquila. Vá conduzindo enquanto eu me acho. Tem duas inscrições. Beatriz Fleury e Maria Inês. Pronto. Vamos lá. Vá conduzindo enquanto eu me acho. Eu estou aqui sem imagem. Eu abro o meu espaço para Maria Inês, por favor. Que painelista depois a gente continua. Bia, vai, vai, Bia, por favor. Pode falar, Bia. Quem sou eu? Bom, tá, vai ser rapidinho. Pode ser respondido ao final. No final, quando o Samuel colocou a apresentação de vocês, primeiro, parabéns a todos, né? Eu fico, assim, encantada mesmo com todo esse repertório e eu... Minha instigação, minha reflexão começou de manhã na mesa que eu coordenei, que tinha trabalho sobre extensão e ela está se prolongando pela tarde toda no sentido de como nós podemos fazer com que essas experiências de fato ingressem nos projetos pedagógicos, né? Entrem nos projetos pedagógicos. Então, como o Samuel tocou sobre isso, né? Que vocês estão revendo. Se a gente não trouxer isso de uma forma definitiva, revendo as nossas diretrizes curriculares, eu vejo que a gente vai ficar nessa dependência da luta, né? De alguns maravilhosos, né? Lógico, a partir da extensão. Posso estar enganada, me corrijam, né? Eu não sou uma pesquisadora na área específica em Atis, mas na área de pesquisa e habitação. E eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso. Talvez, em Noparque, possa direcionar esse debate para que os projetos comecem a abraçar na sua estrutura curricular, né? Eu, no meu curso, tenho uma disciplina, mas ela é optativa e eu não tenho, ao contrário do Samuel e da Marinês, uma grande motivação por parte dos colegas para que ela seja obrigatória, né? Mas, quem sabe, numa luta maior aí, numa estrutura, numa cultura maior, a gente consiga trazer isso para a graduação. Então, era só uma reflexão nesse sentido para os colegas colocarem aí, caso tenha alguma coisa mais amadurecida. Obrigada, viu? Parabéns a todos. Então, a Liana, vai seguindo aí. Obrigada pela questão, Beatriz. Aí, depois, os outros todos vão ter um minutinho aí de fala final. Maria Inês se inscreveu também, não é isso, Inês? Isso. Eu vou... É rapidinho, acho que está... Foi muito a propósito do que a Beatriz sabia estar falando, né? Eu acho... Bom, primeiro, eu quero parabenizar, em especial, a Ângela, a equipe lá da UFBA, porque, na verdade, isso tudo que nós estamos passando é colhendo frutos de uma sementinha que a Ângela começou lá em 2011. Não só vinha, não. Tinha Zezé e o Hereda junto comigo, né? É, mas eu vi o que você... Eu estava lá no dia com você no mesmo dia, nós pegamos táxi juntas e aí eu fiquei assim. Eu falei, você... Não, vou fazer uma residência. Eu falei, mas a Ângela, você tem certeza? Eu me lembro até hoje. Nós pegamos... Eu tinha me aposentado. Eu tinha acabado de me aposentar. Foi meu pós-doutorado. Meu pós-doutorado. Eu vi lá você, ela batendo de porta em porta no Ministério da Cidade. Enfim, eu acho que assim, a gente foi uma... No fim, o sonho virou realidade. É uma experiência super exitosa. E o mais bonito é porque é uma experiência que ela foi criando ações de disseminação, né? Porque ela não poderia ficar na Ufiba, né? É uma experiência que envolve uma ação e que, enfim, que tinha que ser disseminada. E a gente tá vendo, né? E aí foram criando outras necessidades, que é, enfim, é a questão das parcerias necessárias que a gente viu, né? Pelas exposições, essas parcerias são fundamentais, né? Seja com defensoria, promotoria, prefeituras, né? Prefeituras progressistas. Associações cooperativas e todas as áreas multidisciplinárias, que é engenharia, assistentes sociais, etc. Então, é uma... Vocês foram criando, né? Outras ações, né? E colocando não só a questão das parcerias, as nucleações, né? A última vez, né? Uma das últimas, Enampar, que nós começamos a discussão dessa questão das redes, e isso tá começando a se formar cada vez mais universidades, então, tem lá Pelotas, tem o NB, então, tem uma série de universidades, sem contar a FAO, USP, né? Que estão, né? A Espírito Santo, então, tem várias universidades que estão envolvidas a partir desse movimento da UFBA, né? E a gente tá percebendo uma série de questões. Primeiro, que as universidades públicas têm um papel muito importante nisso. não só nessa questão da possibilidade de criar as residências, mas também nas atividades de extensão. As universidades privadas também fazem extensão, mas é diferente como a potencialidade que as universidades públicas têm. Então, a gente envolve hoje, a gente tá muito na questão, a residência, ela é uma questão de capacitação, de formação desses arquitetos, né? E ela é fundamental, né? A gente tem aí 200 mil arquitetos no país, se a gente conseguir pegar 5%, 2%, mas aí é quase 10 mil arquitetos. É muita gente. Então, nós realmente, paralelamente a essa formação, essas residências, essas redes, ajudar essas, seja nucleações, sejam novas residências, a gente também precisa criar, talvez, uma rede para fazer essa formação das graduações, que, paralelamente, as graduações precisam ser alteradas também, né? Porque, senão, a gente vai sempre demanda, a demanda já é muito grande para as residências, né? Então, eu acho que a gente precisa, ao mesmo tempo que aumentar essa rede, né? Que a Ufiba começou, né? Das residências, fortalecer essa possibilidade, talvez, também, paralelamente, criar uma rede que fortaleça a mudança nas graduações, principalmente, das universidades públicas. Porque a gente precisa fazer com que esses novos jovens que entrem no mercado, eles já entrem com uma formação voltada. É claro que tem, ativado a extensão, mas voltada a uma formação mais consistente para trabalhar com assistência técnica, né? Então, a questão que eu ia colocar, eu até ia fazer uma pergunta, se por acaso a Ângela tiver oportunidade de poder responder isso, porque ela está aí, ela está envolvida, ela tem uma articulação nacional incrível, né? Então, ou se não der tempo, mas pelo menos que eu acho que a gente, é uma outra questão que nós temos que levar, talvez, fazer um novo seminário, de vez em quando, a gente fazer um seminário, pode ser, sabe, virtual, reunindo, né? Pessoas de várias universidades que já estão trabalhando, outras que querem trabalhar para a gente conseguir fazer uma articulação nacional, porque agora nós estamos no momento não só de construção desse processo, ajudando a construir, mas nós estamos num momento de resistência. Então, nós precisamos garantir que não haja destruição do que já foi conquistado. Então, eu acho que é muito importante esse momento, se a gente puder fortalecer essa rede. Eu não vou responder agora para a gente poder ouvir os outros, mas só lembrando que tem um movimento aí de querer criar um GT de extensão na Amparque. Vamos embora, eu toco. Alguém tem que propor isso na Assembleia amanhã. Vamos lá, eu acho que um parque pode ser um nicho para isso aí. Eliana, é mais alguém inscrito, né, querido? Tem o Lucas. Lucas, não sei se Flavinho saiu, eu queria ouvir o Lucas mesmo. Falei, até mencionei ele, testante. Tudo bem, Lucas? Tudo lindo. Tudo lindo, tudo bem. saudade de todos vocês, da residência e da Bahia. Parabéns, todo mundo da mesa, incríveis trabalhos. Estava meio assistindo, meio terminando meu mestrado que eu defendo no final do mês. Mas, enfim, parabéns a todo mundo. Incluir nessa questão que a Maria Inês levantou, desse seminário, possibilidade de seminário nacional, alguma coisa desse tipo, a importância de chamar também o CAL para estar junto, as entidades profissionais para estar junto e eventuais poderes públicos interessados também nessa questão de uma nacionalização da residência, de pensar uma articulação, de juntar ainda mais a teoria e a prática em prol de, enfim, resolução de conflitos fundiários, resolução de, enfim, das questões com que a residência e a assessoria técnica trabalham. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar, talvez mais diretamente para o Flávio, porque me perdoem se vocês já tiverem comentado e eu perdi, como eu falei, mas para o Flávio, acho que para o Samuel que comentou essa questão de Chapecó, da lei de assistência técnica de implementação e eu não sei também para o Márcio, em Laranjeiras, tem uma articulação com a prefeitura, mas eu acho que a pergunta vai mais direta ao Flávio, de como era essa articulação entre a residência e a prefeitura, como eram os papéis de cada um, se existia algum tipo de financiamento na atuação da residência, de onde vinham as demandas e qual o papel da prefeitura e o papel da universidade no desenvolvimento dessa residência e parceria. Obrigada. Obrigada a você, Lucas. Lucas, tem aí um movimento grande no Brasil também, com os coletivos independentes, independentes da universidade, uma coisa que está crescendo aí, as assessorias populares. Então, Flávio, Flávio, estou vendo que está por aqui ainda. Flávio, você quer entrar? Estou aqui, quero. Boa tarde. Que bom ver todo mundo aqui, menos que remotamente. Querido, menino, menino já estou. Pois é. Em março, a gente estava indo, mesmo perrengue junto, em Santa Catarina e depois aqui na Paraíba. Isso. Que bom ver todo mundo, gente. E aí eu queria acrescentar um pouquinho, depois do que a Amélia falou, que é muito do que, enfim, representa aquele risoma que ela mostrou lá das nossas redes, né, que construímos aqui na Paraíba. Esse, para mim, é o grande destaque, assim, que eu acho que serve, inclusive, para as perguntas e comentários que foram colocados aqui. Porque eu, pessoalmente, fiz parte de quase todos esses elementos do risoma aí. Como a Amélia falou, a gente, na graduação, eu participei das extensões, e depois da extensão individual, a gente formou esse Proeste também, que foi um projeto interdepartamental, e a gente fundou o Trama nesse momento aí também, porque, enfim, a gente queria vincular tudo isso dentro de uma proposta mais forte na arquitetura, né? E aí a gente... Eu tive a felicidade, depois de assumir a gestão lá no Conde, na secretaria, e a ideia foi tentar consolidar tudo isso que está acontecendo na academia para o poder público, né? E a gente... Tudo que a gente desenvolveu foi muito experimental e em forma de protótipo, mas que deu certo. E eu acho que esse é o maior segredo, é a gente tentar fazer essas pontes. Eu acho que essa é a maior mensagem, assim, da gente tentar expandir isso da academia, sabe? Eu acho que é fundamental o trabalho da assistência técnica, ele precisa chegar nos poderes públicos. É óbvio que quem puxou a corda foi a academia, foi a universidade, mas isso virou lei, virou lei nacional, lei federal. Isso precisa ter aplicabilidade, até porque a assistência técnica é pública e gratuita. Então, cabe ao Estado implementar essa política e cabe também a nós, enquanto acadêmicos também, levar essa semente, essa mensagem, né? Então, eu estou fazendo, tentando construir essa rede agora, a gente no BR Cidades está também criando alguns outros núcleos, no próprio IAB também, para fomentar isso. Estou assumindo agora na Comissão de Política Urbana do IAB, esse GT específico, da TIS, mas eu acho que isso fundamentalmente precisa chegar no poder público e essa vai ser a nossa principal diretriz nesse GT de Política Urbana e, enfim, essa é mais ou menos a mensagem que eu queria deixar. Lucas perguntou especificamente como a gente fazia lá no Conde... Foi a relação, a potência da cultura. E qual era a relação? Na prática, a gente montou um programa, um braço do nosso escritório público que era o das intervenções no espaço público, especificamente. Esse era uma coisa mais, vamos dizer assim, mais lúdica e a gente fazia essa ponta maior com o trama. Então, a gente pegou os projetos de extensão nos espaços públicos e fazia essa parceria de ensinar, de receber esse conhecimento da academia a partir dos alunos e dos professores e trocar isso fortemente com a comunidade. Era impressionante o poder de troca que tinha entre servidores técnicos com um olhar muito tecnicista de interferência no território, outro tipo de olhar que é o olhar acadêmico e com o olhar que a gente fazia questão enquanto Estado de promover essa interlocução com a população. Então, assim, foi um processo muito importante, assim, dialógico de fundir esses saberes e esse é o maior legado que a gente tem hoje, porque a população hoje, embora tenha trocado de gestão, é uma gestão que não tem demonstrado sinais de atuar nessa área, mas a população está cobrando programas e projetos desse tipo. Então, isso é o maior legado, eu acredito, quando a gente consegue plantar essa semente na população, de reconhecer que isso é um direito e que isso pode ser aplicado. Então, era essa a contribuição que eu queria deixar aqui. Obrigado. Gente, nós estamos aí no dilema, nós estamos aí com um minuto para fechar o nosso canal, nós estamos que nem jornalistas já, estamos aprendendo. Muitas questões foram levantadas, eu fico na impossibilidade de ofertar esse um minuto para dividir com seis pessoas. Eu não sei se quem não falou gostaria de dar uma palavrinha ou se a gente já começa a fechar, porque muitas coisas nós não vamos hoje desenvolver muito. Eu acho que essa ideia do GT, e aqui eu já respondi na Laura, que eu acho que é Laura Bueno que está falando, não é isso, Laura? Eu ia aqui te escrever, depois eu escrevo. Eu acho que Laura, no Quinto Nampar, que ela fez uma proposta das residências implantarem, na gestão anterior a minha não pôde acolher isso, mas eu acho que talvez o formato certo seja um GT de extensão. Nós abrimos a porta aí na nossa gestão, Ricardo Trevisan está dando curso, fizemos a premiação, e é nesse âmbito que a gente vai discutir tudo isso, curricularização, essa resolução que está aí com os 10%. Enfim, o grande desafio, eu acho, é a questão do fomento. Eu acho assim, só temos nós, só restou a gente nesse momento crucial de Brasil, no sentido da energia pública de construção, restou a gente no sentido de universidade pública. Está aí, está nosso dispor universidade pública, a autonomia está aí colocada, então a gente vai conquistando, eu faço parte de uma universidade que fortalece muito essas iniciativas, então é isso, eu acho que a gente tem que fazer essa troca mais sistemática, a residência tem potência, nós estamos vendo aí, como a Inês relatou, essa conversa, tem 10 anos essa conversa, o Inês, tem 10 anos, foi exatamente quando eu me aposentei, 2011, comecei essa andança. Então é isso, acho que as falas foram lindas, tem muita coisa a se dizer, acho que o bicho está solto, o bicho no bom sentido, eu fiz aqui um bocado de palavrinha que agrega o que a gente discutiu hoje, mas não vai dar tempo, eu acho que o melhor nesse final é isso, é a gente ver como é que nós vamos trocar mais sistematicamente, que é dessas interações que vai sair esse avanço aí da Universidade da Paraíba, é fundamental, manda para a gente essa resolução, gente, Amélia, é uma resolução para vocês terem uma ideia, que ela aprova, ela regulamenta a residência de outras áreas dentro da Universidade Federal de Paraíba, porque nós não existimos como residência, só dentro da lei da residência técnica, o que existe é o curso de especialização na modalidade de residência, então, esse é um passo importantíssimo para que a gente realmente, dentro de um programa, existe um nicho aí, gente, que a gente está conquistando, é um nicho que antes estava na mão do mercado, que eram os cursos de especialização de tecnologia para mercado, não vamos pegar para nós, não são os 20 mil arquitetos que vêm para cá, não, como você diz, e mesmo, mil já está de bom tamanho, mas o Lucas e a preocupação dos jovens que a gente tem visto é esse campo de trabalho, como é que a gente firma isso dentro desses novos princípios, rompendo modelos anteriores, de gessados, de urbanização e busca essas novas formas de pensar junto com as comunidades, criando outras arquiteturas e abrindo canto de trabalho, acho que esse é o desafio aí com as residências, não sei se a Liana, como coordenadora da mesa, quer completar mais alguma coisa, algum de vocês, porque o tempo já se esgotou, deixa eu ver os recados que estão chegando para a gente aqui. Só agradecer, e tem aqui um pedido da Beatriz, falando para levar para a plenária esta demanda da alteração curricular. amanhã na Assembleia, para os que forem delegados ou quiserem se reportar aos seus programas, o último item é o que ocorrer, então vocês podem levar as moções que quiserem para ser acolhidas. Eu insisto nesse GT de extensão, eu acho que ele pode dar muitas possibilidades para a gente. Então, gente, obrigada a todo mundo, não sei se mais alguém quer fechar alguma coisinha rápida em segundos, nós aprendemos que os segundos valem muito. E agradecer a todo mundo, força, eu estou muito satisfeita de ver aí o grupo de professores jovens tocando, às vezes a gente tem umas discussões infindáveis, mas o fim, pelo menos momentâneo, resulta em coisas muito bonitas, como vocês viram aí a Liana mostrando, eu estou muito feliz e estou lá ajudando, mas num outro formato. Como o Inês diz, nosso desafio agora é arranjar o fomento, é fazer articulação nacional, fazer com que isso, de fato, vire um programa nacional e que a gente se fortaleça sem burocratizar. Ok, gente? Mais alguma coisa? Então, podemos fechar. Obrigada a todo mundo. vamos em frente. Vamos em frente trocando. Vamos ver qual é o melhor canal para a gente trocar mais sistematicamente. Por enquanto, BR Cidades. Beijo. Obrigada a todos. A Ângela também por estar aqui, por ter me chamado para estar aqui juntinho. Isso aí, queridos. Tchau, gente. Um abraço aí. Tchau, um abraço. Tchau, gente. Um abraço grande. Tchau. Tchau, tchau.